Um dos projetos que deve ser analisado na manhã desta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça é o que institui um regime de previdência complementar para os servidores do Estado. A criação do SCPREV já recebeu o parecer favorável do relator, o deputado Silvio Drevec, do PP, e se encontra em vista coletiva para os demais membros da CCJ. O projeto está tramitando em regime de urgência e deve ser votado em plenário até a primeira semana de dezembro. Conforme a proposta, somente os novos servidores públicos admitidos após a sanção da lei teriam que ampliar o percentual de contribuição para conseguir receber aposentadoria acima do teto do INSS. Esse projeto de lei vai não só colaborar, mas contribuir muito para os atuais servidores no sentido de que dá uma maior segurança no pagamento, por conta de que ele vai, a partir de então, os que entrarem terão uma aposentadoria e pensão no valor do regime geral de previdência, de R$ 4.600,00 aproximadamente. E acima desse valor, tanto o servidor que entrar quanto o Estado vão dar sua contribuição na ordem de 8%. Com isso, a longo prazo, vai amenizar esse grande déficit que hoje tem na Previdência, no sistema estadual de Previdência, que é na ordem de R$ 3 bilhões para este ano. E se nós não fizermos nada, em 2020, nós podemos chegar a R$ 7 bilhões, a diferença entre a arrecadação e o que vai se pagar. Na mesma reunião, está prevista a análise das medidas provisórias da segurança pública. São três MPs que alteram a jornada de trabalho e o sistema de banco de horas dos policiais civis e militares, bombeiros e servidores do Instituto Geral de Perícias. As propostas receberam 15 emendas na Comissão de Finanças, que agora precisam ser analisadas pela CCJ para que a comissão defina se elas são constitucionais. A mesma comissão deve analisar também nesta terça-feira as emendas ao projeto do governo que institui o Plano Estadual de Educação. Com diretrizes para os próximos 10 anos, o plano recebeu 22 alterações quando passou pela Comissão de Educação, sob relatoria do deputado Valdir Cobalchini, do PMDB. A partir daí o projeto estará pronto para ser deliberado pelos 40 deputados estaduais e aí com a sanção do governador tornar-se lei em Santa Catarina. É um avanço muito importante e a partir de agora, com toda a certeza, pode-se os gestores, os secretários de Estado da Educação, os governadores, podem fazer um planejamento amparado em lei, o que antes não existia. E com isso, certamente, que a educação pública em Santa Catarina será sinônimo de qualidade a exemplo do que acontece com a educação privada. Enquanto o SCPREV, as MPs da Segurança e o Plano Estadual de Educação ainda precisam passar pela CCJ, o projeto que transforma as secretarias de desenvolvimento regional em agências de desenvolvimento regional, já está pronto para ser votado aqui em plenário. A proposta extingue mais de 240 cargos comissionados e funções de chefia, além de acabar com a SDR da Grande Florianópolis. De autoria do governo do Estado, o projeto já passou pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Trabalho, sem receber alterações, e deverá ser votado em plenário nesta terça-feira, em turno único.